Amazônia Mais bandeiras pro nosso Brasil Caminhamos sorrindo aos planeiros Almejamos ser bons brasileiros Nós queremos viver poderosos Vindo peço e cantar caralho Teu destino será glorioso Nós te amamos, queremos morar Tua clora, mineira e a flora São limesa de grande valor Tuas águas são limpas e são puras Tuas cruz as traduzem e cor Que beleza possui nossa terra Sinfonia que inspira o amor O sucesso é a meta, o farol No lavado banhado de sol Nós queremos te ver poderoso Lindo peço e cantar caralho Teu destino será glorioso Nós te amamos, queremos morar Nós te amamos, queremos morar Lindo peço e cantar caralho Lindo peço e cantar caralho